Música Olá, começando mais uma edição do Estação Cultura e no programa de hoje a gente fala sobre o Mundo de Hermes, evento com uma série de atividades em homenagem ao escritor, ilustrador e dramaturgo Hermes Bernardi Jr. E a gente também conversa com Daniel Colim sobre o espetáculo Qual Vai Ser, que vai circular por 80 cidades brasileiras. Leuton, a gente ainda fala sobre artes cênicas, quer dizer, continuando falando sobre artes cênicas, a gente recebe a bailarina Paula Fim, que está com nova temporada do espetáculo Iato. E começamos com a programação que comemora os 26 anos do Teatro Milton Filho, que inicia nessa quinta-feira com a apresentação da peça Greta Garbo, que em diria acabou no Irajá. Olá, Milton Filho, tudo bem? É um prazer em estar aqui com vocês novamente. Bom, começando a comemoração dos 26 anos de atuação, quer dizer, interrompo, mas sempre havendo atividades ali no Teatro Milton Filho, né? Sempre com atividades não paramos nenhum minuto, não dá para parar, né? Se não... E esse espetáculo é muito interessante porque em 1976, ou seja, lá no século passado, foi o primeiro espetáculo, a Companhia de Teatro Construção, que é a companhia que criou o Teatro Milton Filho, montou. E a gente foi... ganhamos um prêmio de melhor ator para mim, ganhamos o prêmio de melhor espetáculo nesse evento, que era um festival estadual de teatro. E o interessante é que o ator que hoje está fazendo esse trabalho, né? Que essa produção não é nossa, ele nos assistiu e tinha 14 anos e o sonho dele um dia era montar esse espetáculo. E hoje ele consegue realizar o sonho dele comemorando os nossos 26 anos e fazendo na nossa casa esse espetáculo. Então, para mim, é uma coisa muito linda. Milton, de onde é que vem essa montagem? Essa montagem vem de Novo Hamburgo, Antônio de Lima, que criou esse... deu a possibilidade de montar. Ele é o ator principal, né? Que faz o ator que eu fazia... o personagem que eu fazia, que é o Pedro Alcagarpo. E qual é a história, Grita Garpo? A história é uma história muito interessante, porque naquela época, imagina, era... a censura cortou todos os palavrões e tudo. E ela fala exatamente sobre a relação homossexual de um... de um enfermeiro, né? Que conhece um garoto e leva para morar com ele lá na Cinelândia. E aí, esse garoto não está se adaptando bem. Aí, começa a ter namoradas e aí leva uma namorada. Só que a namorada que ele leva era uma prostituta. E aí, tem um monte de rolo. É uma comédia dramática. Então, é muito divertido, é muito interessante. E naquela época, era muito chocante, né? Porque, imagina, hoje já... esse assunto já não é mais tão polêmico. Não mais tão, né? É importante para ele botar isso. Não, eu digo tão porque eu sei que ainda é bem discutido. E o texto é um clássico do Teatro Nacional, né? Clássico do Teatro Nacional. É, várias pessoas montaram, atores importantes já montaram também. É do Fernando Mello, que também era nosso amigo, mas já está montando espetáculos lá do outro lado, né? Então, são recordações muito interessantes. E a gente vai conseguir reunir todo o elenco amanhã lá do antigo espetáculo. Então, isso é uma coisa que me emociona muito, né? São quase 40 anos de reencontros, né? Começam as comemorações amanhã. Amanhã. O que tem mais dentro da programação? E aí a gente vai ter também, no dia 25, Memórias, que é um espetáculo de teatro-dança, que são pequenas... como é que eu vou dizer? Pequenas coreografias que contam um pouco da história de cada bailarino que está lá, né? Cada ator bailarino. E depois, no dia 26, nós temos uma homenagem que a Gisele Rodrigues vai fazer, que é o novo show dela que ela está lançando, que é Noites Brasileiras. Ela e o... Henri Lentino. Henri Lentino, às vezes dá uns cliques. E os convidados deles. Então, também a Gisele foi a primeira cantora que cantou lá no teatro quando a gente inaugurou. Então, é um retorno com os amigos que vão nos estar homenageando nesse... E assim encerra a nossa história e coisa. E a gente tem muita coisa para mostrar, para as pessoas conhecerem, porque é um teatro onde a gente recebe inúmeras doações, né? Então, a gente tem piano antigo, tem móveis, tem coisas que foram doadas e que vão construindo todo o nosso acervo, né? E que faz com que a gente consiga elaborar esses espetáculos com bastante riqueza, bastante detalhe. Em setembro, a gente vai ter, novamente, que está sendo um grande sucesso, o Cabaré da Madame Sissi, o Santo Laquê, que são dois espetáculos que são comédias também, que o povo gosta da comédia. E também vamos ter, de novo, o Livro Encantado, que é um espetáculo infantil muito lindo, que fala da imaginação da criança, de como a gente deve criar a imaginação, porque, antigamente, todos os brinquedos nossos eram a partir da nossa imaginação. A gente pegava uma caixinha de fósforo e virava um carrinho. E hoje a criança perdeu um pouco esse foco de criar, né? E o espetáculo todo, ele é baseado nisso. Então, eles passam por cinco portais, que são lindos, né? Porque eles são obrigados, as três crianças são obrigadas a usar a imaginação e ficar em equilíbrio, numa cordinha, para parecer que estão passando pelo principício. Tudo isso, além dos cursos e oficinas do Teatro Nilton Filho, parabéns pelos 26 anos. Muito obrigado. Eu tenho muito orgulho de também fazer parte dessa história. Exatamente. O Nilton também é um dos grandes colaboradores e acompanhou, ele foi o primeiro divulgador que o Teatro Nilton Filho teve. Legal. Então, são amigos do coração e eu convido a todos vocês que venham comemorar conosco. E agradeço. Lembrando, então, que Greta Garbo, quem diria, acabou no Irajá, é nesta quinta-feira, nove horas da noite. Às vinte, vinte horas. Oito horas da noite, no Teatro Nilton Filho, na rua Grão Pará 179, aqui no Menino Deus. Tomice. Certo, Nilton. E Nilton, bom, para comemorar o mês da fotografia, a Galeria Hipotética exibe até o dia 10 de setembro dez retratos da chargista e quadrinista Laerte Coutinho na exposição Adagio. O Adagio vem disso, desse andamento vagaroso, desse jeito inerte que, do nada, tem esse movimento inesperado. Parece parado, mas não, continua. Então, eu acho que tem um pouco dessa relação com o trabalho e com a vida dela, que ela vinha nesse processo, daí se assume, começa a se descobrir, o mundo se abre novamente, o que parecia muito calmo, na verdade, é uma explosão, né? Tem uma efervescência, assim. Então, foi uma coincidência das boas, na verdade. Laerte posou nua para o fotógrafo paulista Rafael Roncato e o resultado do trabalho pode ser conferido na mostra Adagio. Desde que assumiu a identidade feminina, ela aprofundou o debate no Brasil sobre gênero. Eu acho que, além de serem imagens da Laerte, um personagem importantíssimo, tanto no cartoon, na charge, nos quadrinhos brasileiros, mas essa questão, essa bandeira que ela carregou, meio que por ter se assumido, né? É a ideia de falar de questão de gênero mesmo, de liberdade de expressão, não só de expressão como corporal, né? Eu acho que a gente traz isso, é um trabalho que tem que levantar questões. Eu não estou procurando respostas, sabe? A resposta que a gente tem, na verdade, que é realmente pensar sobre isso. A questão das tintas, o nu em si, é tudo pensado para a gente discutir algo maior, contemporâneo. E é bem isso mesmo, é um trabalho para falar de pessoas. Rafael começou há alguns anos a produção Nankin, com retratos em preto e branco de expoentes da cena dos quadrinhos. Ele e Laerte se conheceram através do filho da artista. A gente se conheceu justamente por causa do projeto, ela gostou das fotos, a gente foi trocando e-mail e em 2000 e... final de 2012, comecinho de 2013, ela queria fazer fotos de divulgação, não estava precisando. Então, daí a gente começou uma troca de e-mails, e eu disse para, ah, vamos fazer, troca de referência, umas conversas, né? Só para alinhar mesmo a ideia. E no meio das conversas acabou aparecendo a questão do nu, e ela ficou meio reticente. E daí, passou um tempo, a gente... Eu lancei a ideia das tintas. Eu falei, ah, eu acho que é legal, é interessante a gente trabalhar com isso, e acho que a tinta acabou instigando e chamando a atenção para fazer esse trabalho. que é um pouco que tem o esboço aqui. Eu falei das tintas, deu uma hora, duas horas, ela mandou os esboços, e foi incrível. Algumas dessas fotografias da Laerte já foram publicadas, mas o ensaio pela primeira vez vai ser visto completo. Além das imagens, vão estar à mostra e ilustrações feitas por ela durante o processo. No dia mesmo das fotos, a gente fez uma sessão maluca, foram oito horas de estúdio. Então, ela fez basicamente quatro horas para fotografar a divulgação, as imagens de divulgação dela, e mais quatro horas o nu e as tintas. Esse trabalho não existiria sem ela mesma, porque deu o sangue. Eu fico até honrado de ter se doado tanto para alguém que ela não conhecia tanto. Um moleque novo, não é estranho. Fiquei feliz de ter terminado, conseguido e com sucesso. Eu adoro essas imagens. Eu acho mesmo que essas imagens são feitas para rodar, para levar esse assunto muito além. Temos que discutir. E o espetáculo de dança e ato faz curta temporada no Teatro do Museu do Trabalho de sexta a domingo. E para falar sobre estas apresentações, nós recebemos a bailarina Paula Fim. Tudo bem? Tudo bom. Como é que nasceu essa pesquisa? Ela nasceu de um encontro entre eu e duas artistas, a Carol Zimmer e a Paula Pinheiro, onde elas me convidaram para fazer uma experimentação de dança com interação com videoprojeção, que elas trabalhavam com isso e tinham interesse em pesquisar mais. E aí eu apresentei uma pesquisa que eu já carrego comigo faz algum tempo e elas acharam interessante. E aí a gente começou a conversar e aí começamos a construir o que hoje a gente conseguiu chegar no espetáculo. Nessa construção, eu chamei um grande amigo, que é o Leonardo Giorgio Levix, para dirigir. E então a gente começou a fazer essa construção. Bom, então é um espetáculo totalmente interdisciplinar, que é parte da concepção de três pessoas em áreas diferentes para montar algum espetáculo de dança. Isso. Na verdade, a gente resolveu se utilizar desse processo colaborativo como um mote muito grande dentro do espetáculo. A gente já está vendo imagens deste processo de criação. Isso. E isso foi a primeira vez que apareceu no teatro. A gente participou da Mostra de Dança Verão da Prefeitura, apresentando um ato. E a gente está vendo ali cenas da natureza. Isso. O Yato, ele é um espetáculo que ele fala sobre a natureza, sobre os quatro elementos da natureza, como uma relação de um ser e desse equilíbrio entre esses quatro elementos. O que é muito interessante, partindo do... Essas imagens são da nossa pesquisa. A gente fez uma imersão na natureza para experimentar todos os sentidos, o palpável, a água, a terra, propriamente dita, o fogo, o ar, para ver como que isso estaria instigando movimentos. E é interessante porque o espetáculo tem essa proposta de interação com a videoprojeção, que traz essa coisa da tecnologia, do avanço tecnológico. Então, a gente busca, dentro da nossa pesquisa, na verdade, não problematizar a distância da tecnologia com a natureza, e sim ver, dentro do dispositivo tecnológico, o sensível que a gente tem nesses quatro elementos, nesse equilíbrio que a natureza tem. E isso, nessa pesquisa, acaba, te direcionou para movimentos mais leves e de alguma base, tipo, pensando uma base mais sólida, mais estática. Como é que são esses movimentos quando se pensa em natureza? É bem interessante de pesquisar isso, porque dá a imagem de que o ar é leve, de que o fogo é denso, e, na verdade, todos os elementos são extremamente potentes e brutais e leves. cada elemento tem uma gama muito grande de possibilidades. A gente tem, daí vem da minha pesquisa, que é a movimentação na parte superior do corpo, então ela fica focada muito nos braços e na cintura escapular, coluna cervical. Eu não me movo, não saio do lugar, então, como mover o espaço sem estar me movendo no espaço, também é um lugar onde a gente chegou na pesquisa. Trilha sonora. Trilha sonora do Guilherme Gnalli. Ele pesquisou, primeiro pensamos em pesquisar o erudito, por algum motivo, mas acabamos indo muito para músicas autorais do Guilherme e também algumas pesquisas, trabalhos em cima de música. A pesquisa, toda parte, a improvisação, ela é pesquisa, ela é processo e ela também é produto. Então, é um espetáculo que a improvisação está acontecendo em cena e isso faz com que não só eu tenha que estar produzindo em cena, como também a outra Paula, que é a Vijay, que está fazendo os vídeos também na mesma hora. Então, a gente está numa comunicação que é um trabalho muito constante de que essa comunicação esteja alinhada para que na hora que o público esteja vendo a coisa aconteça do jeito que tem que ser, como se fosse numa coreografia. Tem um fluxo necessário para a coisa funcionar. Bom, lembrando então, o espetáculo Iato acontece nessa sexta e sábado às 18 horas e no domingo às 20 horas no Teatro do Museu do Trabalho. Obrigado. Isso. Ah, e tem uma coisa que eu me esqueci de dizer. Sexta-feira, no dia da estreia da temporada, a gente vai ter um bate-papo sobre o uso da tecnologia no processo criativo e a gente vai contar com alguns convidados, entre eles o Alessandro Rivellino, bailarino do coletivo Joker e o Bruno Barreto, que é um artista visual que trabalha com cinema, que vão estar ali conversando com a gente sobre esses processos de criação com o uso da tecnologia. Legal, muito obrigado. Bem, Estação Cultura vai para um rápido intervalo e na volta falamos sobre o evento em homenagem a Hermes Bernardi Jr. e também sobre o espetáculo Qual Vai Ser de Daniel Colim. Mas antes, uma dica de música. Neste sábado, a banda Mother Funk se apresenta no Batmacumba, no repertório do show Grandes Nomes da Black Music Mundial. A gente confere um pouco do som deles e volta em seguida. da Black Music Mundial. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Estação de volta com outra dica de dança. O bailarino e a artista visual Federico Moreno se apresentam no Estado nos próximos dias. O espetáculo J.A. Blemias foi lançado em Buenos Aires em junho e está pela primeira vez aqui no Estado. A montagem é inspirada na figura mitológica dos Blemias, presentes na cultura egípcia, que era um homem sem cabeça. O solo pode ser visto neste sábado, às 7 horas da noite, na Usina do Gasômetro e na próxima terça-feira, às 6 da tarde, no Teatro Caixa Preta de Santa Maria. O artista também ministra uma oficina no domingo na Usina do Gasômetro. Começa hoje o evento O Mundo de Hermes. Hermes Bernardi Júnior foi escritor, ilustrador, ator, diretor e dramaturgo. Agora tem sua trajetória homenageada no Centro Municipal de Cultura. As atividades vão até o fim do mês e incluem shows, saraus, oficinas e uma exposição. Converso agora com a Nete Baldi, idealizadora do evento, e a Rosinha, ilustradora do livro infantil inédito do Hermes. Sejam bem-vindas. Obrigada. Bom, então muita coisa acontecendo para falar de uma pessoa que produzia muitas coisas diferentes. Exatamente. Falar do mundo de Hermes é uma alegria muito grande, né? E poder mostrar as diferentes facetas do trabalho dele como artista atuante na cidade, que dialogou com diferentes formas de arte. A ideia do liquidificador que ele trazia com relação... A ideia do liquidificador, de botar tudo, bater, misturar, é assim, é muito entusiasmante. E a história do próprio evento foi construída dessa forma, assim, misturando os ingredientes. A gente foi pensando, vai ter que ter isso, vai ter que ter aquilo. Quando a gente viu, a gente estava com essa programação, que é bem diversificada, que quer dar conta de uma visão, inclusive acadêmica, da obra dele, convidando palestrantes do porte da Vera Guiar, da Ana Munari, da Marcia Ivana e da Ângela Rola, para olhar a obra do Hermes como escritor e artista com esse valor que ela tem. Então, aí a gente foi inserindo atividades práticas também, para trabalhar os livros dele na sala de aula. Trazer as crianças e as escolas para o evento foi uma coisa pensada desde o início, porque era o trabalho dele, era o que ele gostava de fazer. Para ele, criança era um elemento fundamental do processo de criação, né? Ele interagia muito com criança, dava muito valor à conversa com as crianças e com os jovens, e botava de volta na obra dele tudo isso, né? A gente até está vendo algumas fotos do Hermes e seu processo de trabalho. O Hermes, ele morreu super cedo, com 51 anos, agora em novembro, mas ele ainda deixou um legado, mais um legado na sua obra, que é estilo inédito, né, Rovinha? Isso. Na realidade, ele tinha iniciado, né? Ele deixou todas essas figuras que ele recortou à mão, né, para fazer parte desse inventário. Ele fez um inventário visual também. Então, no começo, assim, eu tive muita dúvida, né, de como trabalhar esse livro. Pensei em eu fazer as ilustrações e colocar só algumas referências, depois eu pensei em misturar os dois e aí eu resolvi que não, que era tão forte, sabe, o afeto que tinha nessas rasgaduras, né, nessas figuras, que eu resolvi fazer só com eles. Eu desenhei, eu usei como material, né, como pincel, os próprios desenhos de Hermes para construir as imagens. Bom, é um livro que acaba sendo, ou um livro de poesia, mas que tem um apelo visual muito forte, né? Acaba sendo, mesclando essas duas linguagens, né? O livro se chama Inventário de Gentes, é isso? Inventário de Gente. É. Inventário de Gente. E ele vai ser lançado, ele está sendo lançado fisicamente e também digitalmente, né? Ele está entrando na plataforma Elefante Letrado, a partir de hoje, que é uma biblioteca digital. E, em breve, vai estar também sendo vendido em lojas virtuais que vendem livros digitais, né? Bom, o lançamento do livro abre essa amostra. Abre. E ela segue com mais atrações. Além das palestras e cursos, tem, há contações de histórias, né, aos sábados e domingos, às 11 da manhã. Há dois saraus chamados Ter Seu Conto Pra Você, que eram os saraus que o Hermes fazia, né? Era como ele chamava. Nas duas terças-feiras, 23 e 30 de agosto, às 19 horas, na Álvaro Moreira. Inclusive, num desses dias, o dia 30, vai ser lido um texto, um outro texto inédito dele, não publicado, quer dizer, inédito, né? Senhor Esquisito, que é uma peça de teatro, que ele estava construindo com o Evandro Soldatelli, que é um dos que vai ler, inclusive, o texto. Sendo que na abertura também tem música, né? Isso. E o show de abertura, sexta-feira, oficialmente, a gente escolheu o dia 19 de agosto para fazer a abertura, porque é o dia do nascimento dele. Então, na verdade, o show vai ser um grande presente de aniversário que nós, todos, amigos, que construímos esse evento, vamos dar para ele e para a família. Com a Mônica Tomasi, né? Com a Mônica Tomasi, Marcelo Delacroix. Marcelo Delacroix, Mônica Tomasi, e participação especial do Jairo Klein, com o seu Fernando em pessoa. Muito obrigado pela participação de vocês hoje aqui no Estação Futuro. Muito obrigada, Aní. O lançamento é hoje mesmo, né? Hoje inicia e o lançamento do livro marca o início e a palestra da Vera Eguiaras às 19 horas também, hoje. Esperamos vocês no show, tá? Certo. Obrigada pelo convite. Bom, agora a gente vai conhecer o trabalho de Tonico Alvarez no quadro Fotógrafos do Mundo. Tonico Alvarez começou a fotografar por influência do pai, que era médico radiologista, quando revelava suas radiografias. Nascido em 1953 na cidade de Minas do Leão, interior do estado, começou sua carreira profissional em 1974 como repórter fotográfico do Diário de Notícias. No ano seguinte, levou seu primeiro prêmio do Salão de Artes do Rio Grande do Sul. Em sua trajetória pelo mundo, buscou material em países orientais e, de volta ao Brasil, dedicou-se a imagens publicitárias e de moda. Para ele, a fotografia mais desafiadora é a que busca o sentimento das pessoas. No ano que vem, planeja expor no Museu de Arte do Rio Grande do Sul. Desde o ano 2000, atua como fotógrafo da Câmara Municipal de Vereadores em Porto Alegre. Agora tem mais artes cênicas. A peça Qual Vai Ser? entra em turnê pelos estados de Santa Catarina, Paraná e São Paulo. E nós conversamos agora com o Daniel Colim, diretor do espetáculo, que nos conta um pouco mais sobre a peça. Daniel, qual é a história desta montagem? Essa montagem, o objetivo do trabalho era lidar com uma obra que falasse de educação financeira, cooperativismo. E a gente, então, optou... A dramaturga, Dede Ribeiro, criou um texto que é um rapaz que está decidindo que curso ele vai fazer da vida. Se ele opta por fazer uma faculdade ou se ele opta por ajudar o pai no armazém, que o pai quer montar um armazém. Então, ele está no meio desse caminho e ele vai pedindo ajudar o público para... tomando suas decisões. Então, até o título da peça é essa brincadeira. Qual vai ser? Qual vai ser o meu futuro, né? Essa é a ideia. Bom, e tem um apelo para esse público jovem muito grande que fez com que a peça já tivesse muitos espectadores, né? Sim. Que já fizeram essa circulação em outro momento, né? Sim. A gente fez esse espetáculo ano passado, né? Ele foi especificamente feito, apresentado pela Fundação Cicred, pelo Ministério da Cultura. Então, a gente circulou ano passado por 92 cidades do Brasil e foi assistido por mais ou menos 28 mil pessoas. Assim, de uma faixa exatamente ali pré-vestibular, ali que está entrando ensino médio. E foi incrível, assim. E o resultado foi tão bacana que, então, a gente foi convidado a fazer agora por mais 80 cidades, outras 80 cidades de oito estados diferentes para a gente poder também levar essa discussão para essa galera. E eles têm curtido muito, assim. Porque a gente lida um pouco com a brincadeira do stand-up comedy. O protagonista tem essa atitude meio do microfone falando. É uma peça divertida. Ela tem um ritmo acelerado, jovem, assim. Então, a gente teve um retorno incrível, assim. Quem é que está contigo na equipe da peça? Então, eu dirijo. No elenco estou eu. Estão meus dois companheiros do Teatro Sarcáutico, que é a Guadalupe Casal e o Ricardo Zygomático. E estão mais duas parceiras do Sarcáutico, que é a Juliana Kertin e a Úrsula Colichão. Somos os cinco atores do espetáculo, né? Nós temos alguns stand-bys, porque, às vezes, é muito difícil lidar, porque a gente vai embora e fica semanas fora. Também são sempre esses apoiadores do nosso grupo. Mas quem produz toda a obra é a Liga Produção, que foi quem me fez o convite para dirigir o trabalho, né? Bom, e as atividades do Teatro Sarcáutico continuam por aqui, né? Continuam. Esse semestre a gente vai dar uma parada, porque a gente vai estar nessa turnê super intensiva, né? Mas a gente está sempre fazendo também. Como o Newton acabou de falar agora há pouco, temos o que fazer, né? Legal. Daniel, muito obrigado pela tua participação aqui na Estação Cultura. E o programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã, ao vivo, a uma e vinte da tarde, com a nossa reprise tradicional, às oito horas da noite. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma